Amados irmãos, lembra bem e nunca esqueça, acho que não dá para esquecer, porque nossa vida tem cheio de sofrimentos, cheio de sofrimento, todo mundo está sofrendo, não está sofrendo? Estou vendo que todo mundo está com a cara amassado, todo mundo está sofrendo, num sentido do outro lado, se alguém tem parte financeira, puxa vida, sentiu-se um pouco mais, mas tem pessoas que nem estão empregados, são um emprego bom, fiz para eu trabalhar, mas pessoas que já estão empregados, trabalhando, falam assim, está faltando dinheiro, não aumenta meu salário, não é assim? Eu deveria estar trabalhando aqui ou lá, assim por diante, aí se alguém resolver o problema financeiro, filho fodido da casa, filha, volta com baia desse tamanho, não é brincadeira, sabe criança, criança, seu filho mais bonito, você sabe quanto é seu filho mais bonito? está no colo da mãe, esse que saiu do colo da mãe, só traz meu de cabeça, está rindo? Você vai chorar, todos aqueles que estão rindo agora vão chorar, e vai lembrar da sua mãe e seu pai, vai quebrar seu coração, tá? Aí o outro, então eu só vou ficar amigado, só para ficar, não vou ter filho, você vai sofrer também, né? Essas coisas não funcionam bem assim, tá? Aí aquele que o homem que fala que é apaixonado por você, não olha mais você, aquela moça que estava falando que amou todos os tempos agora, fala assim, sai daí perto de mim. Se você tem problema resolvido a financeira e relacionamento, aí vem doença, alguém de repente, vem acontecimentos, acidentes, você nunca imagina, até acontece terremoto, fracão, ainda bem que no Brasil a gente tem que agradecer que a gente não tem coisas catástrofas, não é assim? Mas ontem, ventania vem aqui em São Paulo, é uma pouca ventania, caiu nessa rua mesmo. Se ventania aqui sopra, eu falo, nem 5% de esse fracão que passou nos Estados Unidos, São Paulo, da ventania fica caótica nisso. Uma coisa só um décimo assim, de ventania, a tempestade que passa no Brasil, Brasil vai morrer milhões de pessoas. Quem garante que não vai passar isso no Brasil? Eu não estou falando coisa super ruim, horrível, não. Ninguém imaginava. Irmãos, você quando está vendo, você vê uma cidade inteira soterrada, uma cidade inteira em Indonésia, deslocou quase 2 quilômetros, sabe o que é isso? Toda casa, todo um bairro inteiro, um vilarejo, soterrada. Foi tudo bom. Irmãos, o homem vive cheio de sofrimentos, cheio de sofrimentos. E isso que a gente vive, realmente a nossa vida tem cheio de sofrimentos, dificuldades. Como que vai fazer então, irmãos? Mas a gente está compartilhando esse processo. O que está aprendendo esse processo? Quem lembra esses dois domingos passados que a gente está compartilhando e nada mais? Todo mundo, onde você está vivendo, onde você, o que você faz, o que você viveu? Então, você tem sua experiência, certo? Cada um tem sua experiência. E cada um também tem seu conhecimento. Tem seu normal, sua experiência, seu relacionamento. Cada um tem suas coisas. Mas, para a gente, que somos filhos e filhos de Deus, que somos cristãos, a gente tem mais uma coisa que é muito importante. Como se chama? Eu gosto desse povo. Eu não lembro a nada, eu só pregar, assim, aí está ótimo. Eu não sei como vocês falam que é pregar, assim, por isso que você sabe uma coisa, quando você fala assim, passou hoje, se eu me pregou, na mensagem, eu sei que daqui a pouco, uma hora, você vai esquecer. Claro que eu não falo, mas eu sei. Você mostra, mesmo assim eu não falo, você está esquecendo tudo, mas tudo bem. Compreensão espiritual. Você agora tem uma compreensão, você tem uma leitura dinâmica espiritual. Repita comigo, leitura dinâmica espiritual. Irmãos, vocês têm que desenvolver esse. Você tem um treinamento, um treinamento celestial que Deus entregou para a sua vida, nossa vida. Pessoal, experiência todo mundo tem, não é assim? Na sua área. E a pessoa se estuda, tem conhecimento, não é assim? A gente tem informações, a gente tem tudo. Mas só a gente tem mais uma coisa que é muito importante, que é o que o mundo não pode oferecer a nós. O que é que? Compreensão espiritual. Agora, a gente não depende somente do conhecimento humano. A gente não somente depende da experiência humana. Mas a gente busca também. Eu não estou falando que desprezer essas coisas, não pessoal. Está bem claro. Bem claro. A gente respeita a experiência, respeita o nosso estudo, respeita a informação. Claro que a gente vai explorar tudo isso. Mas a gente tem algo muito mais potente, poderoso. Como se chama? Leitura dinâmica. Leitura dinâmica. E você automaticamente, você está preparando. Mesmo que você come pizza, você vai pensar o quê? Pode dizer, ah, colocou mais, eu, né? Tem que ser atum com cebola, eu posso, né? Pensa com atum. Atum, atum, a pedaço sólida, não é aquele pequeno, sólida. Com x cebola. E aqui, em cima do cérebro. Não é assim? Aquela asentura que a dança. Certo? Pessoal, mas como é assim? Quando eu como um pedaço de pizza, é com minha rádio. Agora não, ele diz, pô, esse cara fez uma pizza muito gostosa. Mesmo preço, mas sem ele, ingrediente é melhor. Então, eu sinto o cristão, eu sinto o pastor, mesmo que eu vou pregar, eu vou caprichar no ingrediente. Eu faço leitura dinâmica espiritual. Mesmo que você faça um lanche, já é diferente. Mesmo que você inventa um programa diferente, pessoal. Você acha que tudo importa? Não é. Muito diferente. E você, que tem relacionamento com a pessoa, e você está trabalhando a língua, mas você sempre acompanha a leitura dinâmica espiritual. Então, a gente vive isso. Agora, cristão não usa isso. Sabe quando o cristão fica espiritual? Quando você está quebrado, algo doente, moendo, falida, algo... Senhor! Aí que a gente fica espiritual. Pelo que nada, mas não é assim, pessoal. Melhor remédio é o quê? Prevenção. Melhor medicina é preventiva. A gente vai ter que preparar. Então, irmãos, a nossa vida é espiritual. Nossa vida, a cristão também é assim. Então, a gente tem que ter essa. E eu falei, né? Quatro caráteres que você sabe que, realmente, e você está crescendo isso ou não. Lembra? Mas eu não vou perguntar. Eu não vou perguntar. E hoje, não é isso. Hoje, eu vou falar assim. Então, como que você vai treinar? Como que você vai treinar esse ponto de vista espiritual? Fica mais forte e eficaz. Amém? Quem mesmo? Vamos pergulhar mais a graça de Deus? Vamos. Lembra? Acho que só lembra cocô. Que domingo passado eu falei, né? Se você tem um tambor cheio de cocô-fez e você joga isso na sua piscina, você vai nadar? Não. Você vai... Ninguém. Mas se a gente joga lá no mar, oceano, você nada ou não nada? Nada. Porque ela é grande. Isso é inescritificativo. A gente joga isso toda a sujeira no mar e dá graça a Deus. Por isso que nenhum pecado de nós não pode ser absorvido pelo mar e dá graça a Deus. Amém? Amém. Isso é nada. A gente tem que mergulhar dentro do mar e dá graça a Deus. Aleluia. Amém. O Senhor é tudo. Aquele que criou. Esse Senhor. Só que a gente tem que conhecer esse Deus. Como que você vai conhecer Deus? Eu gosto de vocês. Vocês que não sabem responder. Através Jesus Cristo. Tá? Através Jesus Cristo. Aí que você entra no Jesus Cristo. Quanto você conhece mais Jesus Cristo? Conhece quem? Deus. Se você conhece Jesus, conhece? Deus. Você convive com Jesus, convive com? Deus. Você acompanha ele, você ouve. Companheia Jesus. Isso diz o quê? Você que vendou pelo poder de Deus. Então, e agora, hoje, o que eu vou compartilhar, irmãos? Por isso, vocês têm que guardar o leitinho, escrever, tá? Faz aí. Aí, hoje, três treinamentos. Bem fácil. Como que você vai desenvolver seu poder espiritual? Você tem que ter poder espiritual. Como que você vai se meter para crescer? Então, você quer crescer músculo de braço? Você tem que fazer o quê? Não fazer nada? Faz assim. Não. Exercício. Algo que é, a voz, não é assim? Pensa uma coisa. E eu, o olho é para ele. Tá aqui? Eu tô trabalhando já. Você não sabe. Depois, dez dias, eu vou revelar. Toda de manhã, eu tô... Já comecei ontem. Comendo uma coisa. Isso, isso. Comendo, queimando toda a gordura do intestino para ele. Eu tô fazendo exercício comigo. Isso funciona. Eu dou pra vocês também. E, t's, tá? Claro. Quem realmente é discípulo fiel, aí que eu vou ensinar. Se nada, fica gordo mesmo. Mas eu experimento primeiro. Tô aplicando pra minha vida primeiro, tá? Aí, eu posso provar. Não é assim? É isso aí. Tá? Eu sou aceito. O que eu não fiz, eu não falo. Lugar que eu não conheço, nunca eu mando uma... Comissão. Já fui lá e já fiz. Então, irmãos. Três. Três treinamentos que a gente vai aprender. Pra enriquecer, crescer, desenvolver poder espiritual. Poder espiritual. Amém? Amém. Tá bom? Então, irmãos. Versículo 24. Qual é o primeiro treinamento? Hoje, versículo 24, começa a ser. Vamos estar aí todo mundo junto? Agora, me rebusiz nos meus sofrimentos por nós. E preencho o que resta nessa aflição de Cristo na minha carne. A favor do seu corpo, que é a... Olha. Apóstolo Paulo diz que ele tá feliz. Não é assim? Agora, me rebusiz nos meus sofrimentos. Ele diz que ele rebusiza os seus sofrimentos. O que significa isso, pessoal? Eu disse, né? Nossa vida tá cheia de sofrimento. Cheia de tribulação, tribulência. Cheio. Não tem como. Isso que vida. Cada vez mais complicada. Mas, isso pode acabar com a sua vida. Dependendo do seu comportamento. Sofrimento em si. Porque a gente não pode evitar. Então, o importante é qual é a sua atitude. Qual é o seu comportamento de encarar os seus sofrimentos. Repita comigo. Mais importante. Mais importante. É meu comportamento. É meu. Minha atitude. Diante. 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 Dos meus sofrimentos. Dos meus sofrimentos. Tá bem claro? Então, qual é? Geralmente, pessoas se entregam, se rendem. A minha vida é azarada. Tá muito difícil. Agora que eu lutei toda a vida isso, agora vem sofrimento de novo. Agora que eu saí e arrevei um pouco, vem de novo. Por que sou eu? A gente não fala assim, por que isso comigo? Todo mundo, junto. Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Não é assim? Por que eu? Só acontece isso comigo. Por que eu? Quando você fala por que eu, tem que lembrar duas coisas. Com esse por que eu, você tem que mudar agora. Quando você vê por que eu, e a pessoa que pensa já, indo no caminho para arruinar sua vida. Ruína. Por que você vai ser escravo desse sofrimento. Vai estar arrastado, quebrado. Quando você fala por que eu, vamos lá para todo mundo dar o próprio. Você vai lá assim, por que eu? Por que eu? Você não vai falar assim. Agora você vai lá assim, por que não eu? 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 Isso que ele está falando. A pessoa do Paulo fala assim. Aleluia, que bom que eu estou preso. Eu estou acabado, minha vida dentro da prisão. Ainda bem que isso não acontece com vocês. Aconteceu comigo. Eu estou feliz por isso. Ele é louco. Mas ele está falando isso, pessoal. Por que? Lá dentro ele aprendeu. Olha, quem é o apóstolo Paulo? Esse homem viaja o mundo inteiro. Para evangelização, missão. Ia, asculhava todo o mês de terra. Mas é adenor. Todo mundo ia assim. E a pessoa diz. Não vai ter nenhum barco. Não pode visitar ninguém. Não pode evangelizar ninguém. Aí ele parou. Não. Lá dentro ele começou a entender melhor o plano de Deus. Vontade de Deus. Por que? Lá na prisão que ele começa a escrever as cartas preciosas. Essa é a carta que ele escreve dentro de uma prisão. Olha aqui. Lá dentro ele evangeliza outros prédios. Ele evangeliza cárcias. Ele evangeliza soldados humanos que levam a ele. cento mil anos. Ele evangeliza. Ainda ele escreve as cartas. Aqui ficou graças a ele. Ele preve o sofrimento dele. Que? Essa Bíblia chegou até a nós. Se ele evangelizava lá fora. Como que ele reescreve isso? Olha isso. Então. Com isso ele ainda está agradecendo. Por quê? Nessa prisão. Senhor. Muito obrigado. Eu estou aprendendo o que é? Sofrimento de Cristo. A gente falava toda hora. Se o Cristo morreu. Quando ele ficou por causa de ser evangelizado preso. Aí que ele entendeu. O que é sofrimento de Cristo. Imagina. Ele está sofrendo por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele me falou. Ainda bem que vocês não foram presos. Eu estou feliz. Rebundiço. Porque eu estou preso por vocês. Porque se vocês entram aqui. Sua vida é acabada. Mas eu estou aqui. E eu fico mais ainda. Então o que é isso? Quando vem sofrimento. Importante é comportamento. Tem pessoas que rendem. Por quê? Por que isso? Por que você? Por que minha família? Por isso? Nosso negócio. Por que minha família sempre acontece isso? Por que eu? Agora o que a gente vai falar? Por que não? Eu. Por que não minha família? Minha família vai ser mais rapidada. Com isso meu filho vai aprender mais. Com isso a gente vai ver o que realmente é a essência da nossa família. Por que não? Repito, juro. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Entendeu? E você chorava assim. Por que eu sei? Por que minha mãe? Por que minha filha? Agora você vai falar o que? Por que não minha mãe? Por que não sei? Eu te agradeço com isso. Então o que é o poder do Espírito? Poder espiritual. Poder espiritual é? Espírito de gratidão. Você tem esse espírito de gratidão. Você tem que agradecer a gente. Mesmo na circunstância pesada. Dificuldade. Aí você pegou doença. Ele ficou forte. Aí você vai falar o que? Por que eu estou doente? Por que não Luiz? Por que eu? Né? Não, não, não. Você vai falar. Por que não Lucas? Por que eu? Não, você tem que falar isso. Isso mesmo. Por que não? Com isso, eu vou ficar mais calmo. Eu já estava no meio. Ela não ia aceitar. Estou falando eu. Então mais se esquenta. Mas eu vou ficar mais calmo. Agora já que eu não posso fazer nada. Eu vou estudar. Ela fazia o homem. Não sei lá. Entendeu? Agradecer. Aí fui expulso daquela empresa. Por que não? Eu vou sair. Alguém tem que ser demitido. Eu sou eu. Senhor, eu vou procurar um outro trabalho. Alguém vou ver. Irmãos. Usa esse sofrimento para motivo de agradecer. Amém? Amém. Não dá para saber. Sua palavra saiu o quê? Obrigado, Senhor. Obrigado. Ah, mas irmão, você está acabada. Não, mas eu agradeço. Mas ele tem saúde. Está para trabalhar ainda. Ah, mas você perdeu tudo. Ah, não. Eu não agradeço. Não poderia ter ficado pior. Mas não. A gente está aí. Minha família está bem. Ah, mas você não acabou. Não. Não. Mano, esse marido me conhece. Ah, essa esposa. Ela me ama. Eu vou. Pessoal. Agradecer. O poder espiritual é o quê? Espírito de gratida. Repita comigo. O poder espiritual é? Poder espiritual é? Espírito de gratida. Espírito de gratida. Espírito de gratida. Mas eu, meio cristão, também sou reclado. Sendo Cristo, reclama marido, reclama esposa, reclama filho, reclama pai, reclama... Sendo Cristo, reclama emprego, reclama trabalho, reclama tudo. Não é pessoal. Entendi? Agradecer. Tem que ser gratida. Ah, mas eu estou doente. Agradeça. Ah, que bom que eu estou doente. Porque você está doente que você, muita gente vai ficar pensando a você. E alguém vai orar por você. Você é doente porque você vai repensar a sua vida. Amém? Amém. Tudo no último dia o quê? Gratida. Gratida. É espírito de gratida. Esse homem é o quê? Esse homem está preso. Versículo 24, voltando de novo. Agora, me reposizmos. Meus sofrimentos. Sofrimento é o quê? Preso. Não dá para fazer nada. Não quer dizer. Preso. Ele não pode tomar banho. Não troca roupa. Não quer dizer. Se a pessoa não... Naquela época, comida, roupa, de fora. A pessoa que cuidava do preso. É eles que tem que fornecer. O homem não dava nada. Se não tem família, a pessoa... Não é por causa de sedência. A pessoa morre de fome. Se for em medo, morre de frio. Conselhado. Sua família, o parente, amigo que tem que levar roupa. Tem que levar comida. Tem que levar tudo. Só para ele, tem que levar para cá. Mas eles também têm preços para passagem. Mas ele falou. Eu agradeço, eu disse, meus sofrimentos. Por vós. Ainda bem que vocês estão entrando aqui. Eu que estou sofrendo. Se não, vocês não iam aguentar aqui. Mas você está aguentando. Isso não é múltiplo de agradecer. Muita família quebrou. Divorciou. E acabou. Faliu. Mas você reconstruiu. Você está vivendo de novo. Levantando de novo. Isso não é motivo para agradecer. Ele está agradecendo. Que mais? Preenche o que resta da aflição de Cristo. O que é isso? Cristo não sofreu tudo, não. Ainda sobrou. Dois sentidos. Aqui está falando. Um e o quê? Sofrimento de Cristo. Ainda está sobrou muito. Por quê? Ele morreu por nós. Mas muita gente não acredita. Parece que sofrimento dele é igual. Inútil. Pessoal não sabe. Como se fosse mãe. Cuidado bem. Seus filhos. Cuidado bem. Mas o filho não entende. Então o sofrimento do mãe continua. Não entende quem ela está sofrendo. Ainda não foi compreendida pelos seus filhos. E agora é assim. Então ele entendeu. Que agora ele está preenchendo isso na carne dele. E isso que fala. Preenche o que resta da aflição de Cristo na minha carne. É carne. É espiritual. Carne mesmo que ele está sofrendo. Carne a favor do seu corpo que é a igreja. Afinal de contato com isso a igreja do Senhor vai ser crônica. Amém. Amém. Meu sonho é você se levantar a essa igreja. Amém. Amém. Nossa igreja vai para sempre ter aí uma coisa inacabada. Propositalmente. Para você sempre construir. Fisicamente e espiritualmente. Amém. Amém. Aí quando você encontra a sua igreja. O Cristo vai fazer. Hum. Está vendo aqueles povo que levantaram a minha igreja. Aí você vai. Quanto que eu levantei? Não. A igreja é uma firma que você levantou. Mas eu sou treinador. Não você levantou. Não é uma bênção de Deus? Sim. Segundo ponto. Então o primeiro treinamento entendeu. Qual é o treinamento? Hã? Esqueceu antes. Tem que lembrar. Hã? Hã? Espírito de? Gratidão. O que? Dá para saber. Dá para saber ou não? Você tem que praticar. Fala aí. Não é só que você está sentado do seu lado. Muito obrigado. Você está contoando comigo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Que bonito é eu. Luiz abraçado o filho do Lucas. Ah sim. Obrigado filho. Obrigado. Esposa. Obrigado marinha. Irmã. Irmã. Obrigado. Fazer parte da família Aguaviva. Obrigado que você está aqui. Que bom. Tem que ter. Você vai ajudar alguém. Mas por que me trouxe aqui? Há aquele pastor. Parece japonês ou chinês. Irmãs. Tem que agradecer. Tem pessoas que dizem. Ai. A igreja está muito caro. Outro. Ai. A igreja está muito frio. Se caro. Tem que agradecer. Caro. Muito obrigado. Porque eu estou sem de calor. Aqui tem. Eu quero que. Xiii. Ó. Não quer que muita gente esteja aqui. Espero que esse ar condicionado. Não suporta. Não comporta mesmo. Porque você tem que sentir que calor. Ou você quer adorar. Sou meia duzeia de pessoa aqui. Não. Tem calor pessoal. Calor. As vezes frio. Ai. Muito frio. Que bom que igreja. A construção. Trocou ar condicionado. Está funcionando muito bem. Tudo vai agradecer. Amém. Eu estou aqui. Na igreja. Eu ouço. Não é assim? De novo. E não vamos. Agradeça. Agradeça. De coração. Mais uma vez. Agradeça a pessoa que está ao seu lado. De coração. Agradeça. Esse aqui. Você está treinando. Muito bem. Cresceu um pouquinho. Está para ver. Sabe como ele está para ver? Isso está escrito. Escrito. Engenhado no seu rosto. Pensa que tem espírito de gratidão. Mesmo que o cara quebra a perna. Mas agradeça. O cara sabe que o cara quebra a perna. E a gente faz isso. Ainda bem que não precisa aputar a perna. Já pensamento de remédio, pessoal. Irmão. Aposto do Paulo está agora descendo aonde? Está agora descendo aonde? Está preso. Alguém está preso aqui? Não. Agradeça. Agradeça. Esse é o primeiro ponto. Agora, você tem que praticar isso, tá? Aí, ó. Se eu fosse você, eu falaria assim, ó. Hoje, como é o primeiro dia, então. Eu vou, segunda-feira, eu vou... Não para exercer esse espírito de gratidão. Eu vou, pelo menos, não sei. Dez pessoas que eu venho encontrar hoje, eu vou agradecer de coração. Aí você fala isso. À noite, olha que você fez essa tarefa ou não. Ah, eu fiz quinte pessoas. Então, dá nota dez. Mais do que o que você preparou. Ah, eu fiz cinco. Então, sua noite é cinco. Reprovada. Amanhã, eu vou melhorar assim, ó. Assim, fala. Hoje, mas aquele trabalho horrível, senhor, que não dá para agradecer. Não xinga, é melhor. Mas mesmo assim, eu vou ganhar. Aí, meu jeito. Para agradecer. Aí, você tem que praticar. Aí, crescer o quê? Crescer o quê? O poder é espiritual. Não entendeu ainda? Como que diz Cristo que multiplicou o povo? Cinco pão e dois pão. Como que ele continuou? Conseguiu? Primeiro ele? Agradecer a Deus. Agradecer. Ele falou. Senhor Pai, muito obrigado. O senhor sempre ouviu. Sempre nos atendeu. E sempre nos atendeu. Então, isso é poder. Como pode agradecer? Tá? Esse é poder. Segundo pão. Está escrito no Pesco 25. Vamos lá? O número do João 25, já? Já. Aí, quando fala já, é já. Tá? O número do já? A pão e o ministro de? A pão e o ministro de? A dispensação da parte. A palavra de Deus, que me foi confiado a vosso amor, para dar o mesmo cumprimento a palavra de Deus. Nossa. Ele falou que ele é ministro de Deus. Outra palavra é, ele é trabalhador de Deus. Ele é servo de Deus. Ele é empregado de Deus. Repita comigo. Eu sou. Eu sou. Empregado de Deus. Eu sou. Empregado de Deus. O que significa ser empregado de Deus? Faz conta que você... Qual é a empresa que faz conta que você é empregado no Brasil? Então, quem que dá seu salário? O Brasil. O Brasil. Quem que dá seu... Quem que paga o plano da sua saúde? O Brasil. Quem que dá suas férias? O Brasil. Não ia ser? Se você é empregado de Deus. Quem que paga seu salário? O Brasil. Quem que paga seu plano de saúde? O Brasil. Quem que dá férias? O Brasil. Quem que vai pagar a prontadoria? O Brasil. Aleluia. Aleluia. Nós somos empregados de? O que? Servo de Deus. Você mesmo falava ministro de Deus. Nós somos ministros de Deus. Não é só pastor que ministro de Deus. Eu vi. Como pessoas são ignorantes, né? Uma vez eu vi a gente. De fora, né? De trabalho na empresa. Só que justamente quando ele estava saindo do Brasil. Do bagulho, sei lá. Era justamente, era greve. Ele era lá. Então ninguém carimbava, passava, ninguém. Pessoas... Não tinha greve, era greve. Imagina greve, né? Você abusasse isso. Traficante, era greve, foi um problema. Passava de direito. Aí o problema era, quando eu voltar. Quando voltar, o creme acabou. Pelo... 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 Pelo passaporte, a pessoa fala assim... Ah, senhor... Cadê sua saída? Como que senhor quer entrar? Não tem saída. Por exemplo, senhor... Você se estava de greve. Todo mundo estava de greve. Não tinha luz. Você sabe aquela data? Teve isso ali. Eu comprovo. Não tenho carinho. Então, como que mais... Não está? Senhor, eu tenho... Ah... Ponto em peça, né? Carteira de embarque. Olha aqui, de que dia aqui foi? Justamente de que vocês fizeram. Verifica. Ah, não. Aí estava me complicando. Aí eu falei assim... Qual é a sua profissão? Aí eu falei assim... Eu sou ministro da igreja. Que graças a Deus. Aí eu mostrei minha carteira de pastor. Eu tinha carteira de pastor. Está escrito na minha carteira de ministro. Eu mostrei... O cara me olhou. Senhor, pode passar. Aí eu passando e falei... Ele é cristão. Aí eu entendi. Acho que o cara pensa que é um trabalho. Eu sou funcionário público. Aí eu vou fazer assim. Ignorância pública. Ministro. Ministro de Deus. Ministro da igreja significa o quê? Empregado da igreja, pessoal. A gente fala ministro. Ele é ministro. O que é ministro, pessoal? Aquele que é administrador que tem responsabilidade. Então, repita comigo. Eu sou... Eu sou... Ministro de Deus. Ministro de Deus. Eu sou... Eu sou... Servo de Deus. Quero de Deus. Eu sou... Eu sou... Trabalhador de Deus. Trabalhador de Deus. Eu sou... Eu sou... Empregado de Deus. Empregado de Deus. Eu sou... Eu sou... Peão de Deus. Peão de Deus. Entendeu? Os deuses, irmãos, Senhor. Ele que nos contratou. A professora Paulo está falando isso. Então, isso não engrandeou? É... Deus. Eu sou... Empregado de Deus. As pessoas não são empregadas de Deus. Tá? E Deus é meu... Proprietário. Meu Senhor. Meu chefe. E a gente tem que ter essa vocação. Mas quando... Cristão trabalha... Cristão... Muita cristão trabalha com... Mentalidade de escravo. Irmão, toca piano. Tá? Você acha que eu sou escravo dessa coisa? Irmão, faz isso. Pensa que é... Prepara café também. Pensa que eu sou o que? Cristão tem mentalidade de escravo. Até... Proprietário. Até... Businessman. Que você tem um funcionário. Cinco funcionários. Dez funcionários. Sabe o que eu falo assim? Que adianta? Pois esse cara se leva salário. Ele está levando prejuízo. Deu trabalho pra quê? Essa mentalidade de escravo. Eu tenho cinco funcionários. Isso que diz o quê? Puxado. Deus me deu essa vocação de alimentar. Cinco famílias. Senhor, se Deus quiser algo bem. Eu gostaria... Apoiar, sustentar... Dez famílias. Amém? Senhor, se Deus quiser... Dez mil famílias. Amém? Amém. Mentalidade de escravo o quê? Eu vou mandar embora. Eu vou pagar ele ficar um pouco maior. Vou ganhar mais mil reais. Vou mandar aquele cara tirar três mil do resultado. Afinal de contas... Daqui a seis meses de arte eu vou ganhar mais mil reais. Isso é o quê? Mentalidade de escravo. Trabalha com mentalidade de educação, vocacional. Então, outra palavra. Repita comigo. O poder espiritual é... O poder espiritual é... Espírito de gratidão. Espírito de gratidão. O poder espiritual é... O poder espiritual é... Espírito de... Espírito de educação. Sua vida vocacionada. Ele está falando... Eu fui ministro... Eu fui vocacional. Para o quê? O que ele disse? Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Que me foi confiada. Apóstolo falou... Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Assim que a palavra de Deus vai se cumprir. Através do meu serviço. Porque... Eu sou um homem... Vocacionado. Então, Maravilha... Por que você torna a pia? Pela vocação. Deus me chama. Passou em topo. Eu não gosto de você. Mas eu estou. Porque meu Senhor é Deus. Aleluia. Não tem problema não. Eu sei que... Não é todo mundo que me gosta. Deve ser isso. Não é todo mundo que me ama. Eu sei também. Que essa querida... Me xinga. Só não xinga a frente dos seus filhos. Mas... Irmãos... Tem que viver com a... Vocação. Olha aqui, ó. Nossa igreja é vocacional. Eu falei para... Eu falei para... Irmãos... 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 Eu quero ir ver esse Natal. Já primeiro domingo de novembro. Porque eu quero anunciar... Nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Antes do que... Chopeceta. Esse cara... Isso nem é a apreciação de Jesus Cristo. Sempre ele reita primeiro. Ele... Sentiu muito mal. Aí eu falei... Não, não, não. Quem vai anunciar? Quem vai declarar? Natal é... Igreja do Abraão. Aleluia. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza... Que a nossa igreja é... Primeira igreja... Da fasta terra... Que decorou o Natal. Doida? Tira a foto... Pode colocar no Instagram... Porque ela fez um monte de... Mostra aí... Outra igreja... Já tem efeito? Pergunta... É o mundo inteiro. Você acha que a igreja... Qual que é a igreja? Hã? Eu vou tirar foto... E já vou mandar... Para correr todos os verões... Naquela igreja que é enorme. Natal já chegou ali... E você... Quando vai chegar? Eu não vou falar. Você imaginou? Por quê? Mas eu fiquei triste. Shopping Central... Que ouviu... Minha estratégia... Esses caras decoraram... Já semana passada... Eu falei... O mundo é tão feio... O mundo já captou... Porque não valia a pena... Caçar tudo aquele dinheiro... Só para dezembro. Então eles colocaram o novembro... Agora já... Final de outro... Mas a nossa igreja... É o primeiro domingo de novembro... Está bom? Olha... 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 É vermelho... Mas tem que colocar aqui também... Eu já avisei... Ano que vem... Pedrai... Pusarantes... Aqui no templo... Por trombetas... Certo? Quando você se fuzila... E eu vou fazer aqui tudo... Por rotina... A descer... Qualquer coisa... Aí eu apertava aí... Trombetas... E soa nos seus olhos... Irmãs... Vamos lá... A gente vai fazer a vocação... Aí eu percebi... Irmãs fizeram com a vocação... Elas não fizeram com o escravo... Escravo é o quê? Mas passou eu... Onde é que nada... Ah... Não... Não... Ai... Colocando aqui... Mas não... Eu vi que... Tudo mundo estava... Vocacionado... Ainda não terminou não... Já avisei... Olha... Olha atrás... Ela... Está vendo... Fiscando lá atrás... Está vendo? Está vendo? Está vendo? Onde é o outro pessoal? Eu... Semana que vem... Vai vir aqui... Outra cortina... De nada... Mas com a... Focação... Isso que você faz... Você... Você tem... Lanchonete... Você tem... Restaurante... Você tem... Trabalhando em uma empresa... Você tem gráfica... Onde você está trabalhando... Irmãs... Vamos trabalhar com a... Focação... Espírito... De vocação... Se ela sabe... Não é este ano... Quando você está na empresa... Você sabe... Estou... Vocacionado... Sem... Sem minha presença aqui... Já fome... Assim... Vocação... Não é... Não é assim... Você tem... Isso... Essa empresa... Vai ser abençoada... Porque eu sou... Vocacionado... Amém... Vocação... Vocação... Ele entendeu... Por último... E aí... Agora ele conta... Versículo 26... Só que agora... Ele vai revelar... Vocação... Paulo... Porque ele queria... Aumentar... Realmente... Amadrecer... Aperfeiçoar... Seu poder espiritual... Isso que ele revela... Por quê? Versículo 26... Leia vocês... 26... Todo mundo junto... Já... Os cérebros estiveram... O mundo dos cérebros... E as gerações... Agora... A trampa... Que eles... Não existiam... O que é isso? Antes... Isso era mistério... Isso... Era soprar... Tio Deus... Tio Deus... Sabia... Que... Homem... Também... Tem que viver... Não somente... Com o material... Homem... Também tem que viver... Com a ajuda de Deus... Para de Deus... Sabia... Que eles vivem... Com o poder de... Deus... Essa é a razão... Que realmente... Pessoas... Sabiam... Hã... Como... Jonas... Profeta Jonas... Que Deus mandou... Para evangelizar... Hã... A Síria... Mas ele não quis... Por quê? Esse único que a gente tem... É o poder de Deus... Então você vai... Me ver... Pega... Ele não disse... Não, não... Deixo... Não... Eu não vou lá... Eu vou para outro lugar... Porque eles são mais fortes que a gente... A única coisa que a gente tem... Melhor que eles... É o poder de Deus... E se eles têm até o poder de Deus... Vai acabar com a gente... Isso é o segredo... Para judeus... Quando... Coreanos... Chinês... Japoneses... Indonésia... Lá... Indiano... Que fazia... Toda... Aquele sacrifício de animal... E até... Coreanos famosos... Cortavam... Aquele problema... Cortavam a cabeça do povo... Colocavam a mesa... Fazia... Idolatria... E o Brasil... Todo tipo de... Macomba... Candomblé... Que vem da África... Totemismo... Mas uma única raça... Era judeu... Porque eles... Faziam o quê? Buscavam a ajuda de Deus... Era mistério... O povo não sabia... Eles faziam seriedade... Nação inteira... Dirigiam para Deus... Até uma batalha... Eles fugavam... Vai... A gente sai para a guerra... Não... É a única raça... Que era judeu... Que fazia isso... Era mistério... Era tudo segredo... Agora... Todavia... Se manifestou aos... Seus santos... Para nós também... Como... Versículo 27... Leia... Aos quais temos... Que está a conhecer... Qual seja a riqueza... A glória... Deste... Mistério... Entre os gentios... Isto é... Cristo... E nós... A esperança... Da glória... O que é isso? Deus... Estava em... Cristo... É que está comigo... Deus... Estava... Em... Cristo... Aí que ele nos salvou... Agora... Esse Jesus Cristo está onde? No céu... Certo? E nós... Claro... Todo mundo... Jesus Cristo... Cristo... Está em mim... Está em mim... O que significa aqui... Jesus Cristo está em mim? Isso quer dizer aqui... Deus está em mim... Agora não é mais segredo... E privilegiado... Para a sua praia de Deus... Todo aquele que se chama... Pomo de Deus... Eu... E você... Que cremos isso... Cristo... Isso que de Deus não queria que faça... Não faça... Mas agora a gente tem em si... Mistério... Muita gente sabe... Mas muita gente não usa... A gente tem o quê? A gente tem o quê? Eu gosto de vocês... A gente tem o quê? Deus... Eu tenho Deus... Eu tenho Deus... Eu tenho Deus... Eu tenho Deus... Acabado... Eu tenho Deus... Acabado... Eu vou sair dessa igreja... Eu tenho Deus... Eu vou sumir... Eu tenho Deus... Eu tenho Deus... Eu tenho Deus... Puxa... O que você sabia? Eu tenho Deus... Eu tenho Deus... Tô me passando... O que a gente aprendeu? Hã? Jesus Cristo... O quê? Hã? Eu gosto de vocês... Invisível, Deus invisível, plenitude, presença de plenitude de Deus, que é quem é? Jesus Cristo, por isso a gente tem que conhecer Jesus Cristo, aí quem ele fala? Versículo 28, esse versículo 28, a gente tem que ler esse versículo 28 de pé, todo mundo escuta, esse é muito importante, e nunca esqueça essa palavra, Colossenses 1,28, esse é grande, carta magna, para realmente o povo de Deus agora, todo mundo junto, versículo 28, já, o qual nós anunciamos, admitindo, outro homem, ensinando, todo homem, em toda sabedoria, a fim de vir, 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 isso que Deus não gosta, Jesus Cristo é Deus, não é, não somente que nós estamos em Cristo, mas Cristo também, e Ele está em? Nós, em mim, eu não gosto dessa palavra, em mim, eu falo assim, eu falo assim, Jesus morreu por mim, não por você não, por mim, eu não falo assim, por nós, não, tem que pensar em dizer, Jesus morreu por causa de você, não, por mim, Ele ressuscitou por mim, Ele está em? mim, Ele vai operar em? mim, eu tenho Deus, esse é o mistério, que foi revelado, só que o povo de Deus, ouviu, não pratica, e a gente vai praticar, para ter esse poder, primeiro é o que? que você tem que? agradecer, gratidão, espírito de? gratidão, segundo é o que? espírito de? fugação, toda a cruz possível, você é trabalhador, ministro de? Deus, eu sou ministro de Deus, eu sou ministro de Deus, eu sou ministro de Deus, que está fazendo, aqui, um quiosque, ministro de Deus, que está vendendo, um churro, aí qualquer coisa, você tem que, se você é, realmente, já ser ministro de Deus, trabalhou em Deus, então você, realmente, tem que buscar, esse Deus, por último, então, como que a gente, pode ter, o poder de espírito, perfeito, que palavra, forte, aqui, fala, perfeito, versículo 28, de novo, o qual nos anunciamos, advertindo todo o homem, ensinando, a todo o homem, em toda a sabedoria, a fim de que, apresentemos, todo o homem, perfeito, em Cristo, você pode ser perfeito, não dá, mas sua única opção, única maneira, em Cristo, porque Cristo está em você, é perfeito, perfeito, então, quando a gente, vai ter, o poder espiritual, perfeito, e nada mais, quando a gente, retornar, a paz, a gente tem que voltar, para a paz, é o principal, qual é a paz, isso é muito importante, o que que é, amadurecimento, pessoal, amadurecimento, amadurecida, respeita, os princípios, respeita, as pazes, qual é o salvagem, então, o nosso poder espiritual, também tem que voltar, para a paz, o salvagem, é Jesus Cristo, esse versículo 28, que é a razão que, eu estou me decisando, de fazer, discipulado, na nossa igreja, aqui está escrito, todo o homem, tem que ensinar, todo o homem, ah, eu só ia ensinar, pessoas, que sabem, estudar, nada, todo o homem, aqui todo o homem, entra, todo o tipo de raça, não é pessoal, tudo, ensinando, advertindo, tudo, ensinando, tudo, em toda a sabedoria, a fim de que, apresentamos, tudo o homem, você também, pode ser, homem perfeito, homem perfeito, amém, amém, quando eu estava, fazendo isso, discipulado, na Coreia, quase, quase, já faz, dez anos, acho, mais de dez anos, né, atrás, o tempo passa rápido, eu encontrei um senhor, presbítero, ele, durante o discipulado, ele foi convidado, para fazer testemunha, está fazendo testemunha, quem é o coração? pastor, eu fui preso, eu era, figalista, e realmente, exterior nada, ele tinha, uma grande, distribuição, de remédios, preenatório, empresário, de remédios, remédios, dá dinheiro, só que, ele, não conseguiu pagar, dinheiro, ele emprestou dinheiro, quebrou, quebrou, lá na Coreia, quando você não paga, cheque sem fundo, vale, até vale, vale, que você, assinado, que você não paga, vale, você fica preso, aí, criminal, caso criminal, não é caso civil, é criminal, por isso que está falando, não é bom, pessoal, aqui, lá, lá na Coreia, nenhuma pessoa, nenhuma pessoa, nome sujo na Serasa, por quê? Está preso, aí, está velho, a pessoa, lá, não tem Serasa, não, agora, desculpa, você sujo o nome, será, não, vai o quê? Você está na cadeia, Lucas, o sonho, você na cadeia, é assim, tá, o Brasil é bom, não é, lá, você tem que pagar, não pagou, aonde? A pessoa, a pessoa não está vendo, onde, deve estar na prisão, abençoado, eu não falei, que o Brasil é uma nação, abençoado, abençoado, tá, China é pior, na mata, tá, depende do valor, problema, tá, essas pessoas nem brincam, não vai entrar mais nesse assunto, que aqui é paz, tá, então, esse homem estava preso, preso, pelo tudo, ele não pode sair, lá é fácil, você sair, como que você sai? Tem que pagar, pagando tudo, com juros, monetário, tudo, com horário, pagando tudo, aí você pode sair, não pagou, fica, então, imagina, a mulher toda, levanta recursos, amigos, mesmo assim, se não conseguir pagar, você fica, há algum tempo, ele ficou, há alguns anos, na cadeia, lá dentro, ele era budista, lá ele encontrou, aí, alguns pretos, que, para mim, vai divisado, então, ele mesmo contou, tinha alguns pretos, que estavam, muito feliz, aí eu pensei, esse cara, dentro da pressão, porque fica feliz, aí que ele, fez a amizade, conversou, que, eles contaram, que aceitou o risco, melhorando, mas, quando tem dinheiro, tem que ficar mesmo, conversando, aí, ele também foi, evangelizando, pouco a pouco, porque, ele era muito, ele disse que, muito resistente, aí, o que aconteceu, um dia, ele dormiu, dormiu lá, no sono, ele encontrou Jesus Cristo, no sono, e, ele ficou, assustado, no sono, porque, ele viu, aquele, formante Jesus Cristo, de Apocalipse, disse que, um homem, tudo, um plano, cheio de olhos, eu conheço, aquela forma, e, ele ficou, um homem, imaginou, muito branca, que você não dá, para enxergar, ainda, todo o canto, tem aquele olho, que parece, se chama, ele ficou, mas, disse que, aí, disse que, no sono, ele dobrou, de orelha, aí, Jesus, Jesus, abraçou ele, mas, ele tinha medo, que, acho que, eu vou, derreter tudo, ele falou, agora, eu vou, mas, quando Jesus, me abraçou, eu, senti, a tremenda paz, suave, como se, você, estava, caindo, no algodão, assim, expressão, aí, pai, se, eu, 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 acordei, chorando, aí, eu, não, eu, tomei o doelho, me pedi, perdão, aí, falei assim, eu, eu, quero conhecer esse senhor mais, aí, que, ele, pagou, alguns anos, e, saiu, e, pagou, o que, precisava pagar, né, e, ele, saiu, aí, ele, começou a trabalhar, com cosmética, um pouco, ele, começou a fazer cosmético, para homem, porque, com mulher, não dava, porque tinha grande símbolo, então, vou fazer cosmético, para homem, só que, naquela época, coreanos, não usavam cosmético, se escrutinar, quem usa esse cosmético, é aquele homem, sendo assim, mas, não, agora não, agora, tudo coreano, faz maquiagem, sabia disso, não sabia, brasileiro, não faz, se eu fosse possível, levantaria, possivelmente, para o homem, daqui a pouco, todo mundo, vai fazer, tá, não é só desodorante, não é só desodorante, a brasileira, é só desodorante, só vários, não é assim, lá, lá é o outro, porque, o mundo mudou, tá, você imaginou, se chama, médico sexual, homem que vive, numa grande cidade, metropolitana, São Paulo, então, tem que usar, pelo menos, quatro cosméticos diferentes, você usou quatro, deverão, se não, você já é, caipira mesmo, tá, então, mas, caso dele, era diferente, ele fez, esse, empresa de cosmética, de fundo de química, para o homem, porque ele não tinha dinheiro, não podia competir com, feminina, jamais, então, ele vende alguma coisa de, loçando, de homem, era coisa mínima, isso pegou, imagina, agora, todo coreano, quando chegar lá, o único homem, lá, lá chama assim, sem homem, sem homem, significa, rosto cru, eles chamaram, pastor, rosto cru, até, meus amigos, pastores, eles fazem maquiagem, você acredita? Colocar, bate, vive, crime, é coisa mínima, que eles fazem, porque, tem refletor, tudo, então, realmente, quando chegar lá, o rosto do meu amigo, brilha, mas, aí, não precisa, porque, eu tenho muito olho, tá, não, olha, eu passei na olho, aqui, meu rosto, se eu passe, ou, pensa, eu sou diamante, tá, então, esse homem, começou a trabalhar, se tornou, uma das, dez, maiores empresas, e, ele falou, como tem, isso, ele falou, ele colocou, nome, de, chamjom, chamjom, significa, muito bom, né, ele colocou, chamjom, depois, ele percebeu, que chamjom, ele escreveu, chamjom, 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 mas, ele não sabia, ele escreveu, em coreano, mas, isso, escreveu, em inglês, fica, johnaji, chamjom, aí, ele falou assim, isso mesmo, eu vou vender, internacionalmente, aí, veio, em inglês, internacional, aí, ele falou assim, aqui está, meu cartão, pastor, aí, ele era, vice-presidente, eu falei, qual é o vice-presidente, não ia conseguir levantar essa empresa, sim, eu levantei, então, quem é presidente, é um presidente, mas, eu sou vice-presidente, aí, e você encontra esse presidente, sim, na minha empresa, eu gostaria de levar pastor, para a minha empresa, você não quer ir, pega aquele momento, tinha vontade de ir, mas, não tinha tempo, ele não dava, não deu tempo, então, como que, tem uma sala, sala de presidente, tem mesa, tem cadeira, tem tudo, quando ele precisa tomar, assinar, as coisas, contrato, novo, orçamento, tudo, eu faço, eu entrego para o meu presidente, aí, ele entra, ele coloca tudo isso, na mesa do presidente, e, na frente da mesa do presidente, tem uma almofadinha, que ele dobra de olho, ele fala assim, presidente, da sua decisão, eu sou sempre, ele trabalha, até hoje assim, quando uma nação é podre, o líder é podre, quando uma nação ressuscita, os líderes, a primeira coisa que faz, arrepende, quebranta o coração, dobra de um povo, você quer levantar a sua família, então, pai, mãe, tem que tomar junto, você quer levantar a sua empresa, você quer levantar, onde você trabalha, aquele lugar, mesmo que sendo, um quiosque, lá dentro, você tem que tomar junto, para iniciar, o trabalho, irmãos, Deus é filho, terminando a palavra de Deus aqui, a gente tem que desenvolver, o poder, espiritual, três, três treinamentos, que eu dei para vocês, o primeiro é o que? Espírito de gratificação, já começa, saindo daqui de lá, hoje a moça, eu vou falar assim, muito obrigada, não gosto desse salmo, não fala besteira, se salva, eu vou falar assim, ah, salgado, eu agradeço, faz tempo que eu não tomo sal, hoje, e sal mesmo, ah, o dia que gosta, é salvo, hoje, é para agradecer, amém? Um homem que agradeceu, na presa, ainda dizendo que, de como que eu estou preso, não vocês, ele tinha vocação, ele falou o que? Eu sou empregado de Deus, vocês pensam que eu sou empregado de vocês? Não, eu sou empregado de? irmãos, eu sou empregado de Deus, esse é o motivo de eu, trabalhar, para vocês, pêssego 28, Pedro, todo homem, tenha essa sabedoria, todo homem, aprenda, todo homem, pêssego 29, esse é o, vamos lá, para isso, eu também, eu também, sou santo, o mais possível, segundo a sua graça, eu também, eu também, eu também, tenho que receber o poder, esse, não sou vocês não, eu vou crescer mais, eu vou crescer mais, e vocês, e o último é o que? Sempre voltar para a parte, princípio, entre tudo para o Senhor, Senhor, eu tenho a decisão, eu tomo essa decisão, se você for assim, e Ele vai responder, até através do seu filho, através de alguém, que nem conhece Deus, através, talvez um filme, através de uma leitura, através de notícia, através de uma conversa, através de um acontecimento, vocês já sabem, eu tenho, ixi, Deus me respondeu, já sei, qual é o melhor culto, qual é o melhor culto, não é que passou, para ele, aquele grande erudito, que nada, pessoal, sabe o que é o melhor culto, sabe o que é o melhor pregação, pregação, aonde você recebe, suas respostas, pregação, que é o último, vocês, são desafiados pelo Deus, a pregação, onde, pastor, desaparece, pastor, o que, realmente, cutuca na sua vida, parte do seu coração, e fala-nos de ouvir, aqui, ah, Deus, faça isso, agora, não precisa lembrar, ninguém, somente, Jesus Cristo, oriamos, 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 oiamos,